No universo da televisão, uma infinidade de momentos imprevisíveis e memoráveis deixaram uma marca profunda na memória daqueles que tiveram a sorte de vivenciá-los ao vivo. Esses episódios hilariantes destacam que até os profissionais mais sérios podem ser pegos de surpresa por situações inesperadas, revelando assim como o imprevisto pode se transformar em uma comédia involuntária. No vídeo de hoje apresentarei a vocês 15 momentos ao vivo que são impossíveis de esquecer que ficarão gravados na memória, desde surpresas pouco convencionais até situações genuinamente cômicas. Esses instantes deixaram uma marca indelével na história da televisão. Prepare-se para reviver essas cenas que cativaram a atenção da audiência, permanecendo como exemplos divertidos e inesquecíveis no vasto mundo televisivo. Confronto informativo Este divertido incidente se desenrolou durante um noticiário local na Mongólia. Enquanto a apresentadora mantinha sua compostura profissional, dois redatores aparente ávidos por se tornarem a notícia em vez de reportá-la, começaram uma disputa acalorada atrás dela. Em meio a isso, um terceiro indivíduo entra na cena na tentativa de separar os combatentes. Enquanto as duas mulheres ao fundo ficam em dúvida, se riem, se choram, Os cavaleiros persistem em seu curioso duelo a três, até que por fim se retiram da situação. Solenidade esmagadora Neste intrigante vídeo, somos apresentados a um repórter engajado em uma entrevista com um homem de expressão extremamente séria, aparentemente discorrendo sobre um tópico de grande importância. Contudo, nos bastidores, algo completamente inesperado está se desenrolando. Um ônibus virado que passa despercebido pelo entrevistado. Curiosamente, um homem de branco aparentemente encarregado da situação o observa com uma seriedade extrema. O que poderia dar errado, hein? Pois bem, tudo desanda quando de repente o ônibus vira, quase esmagando o pobre homem. O episódio faz com que todos ao redor corram, criando uma cena digna de uma comédia cinematográfica. Entretanto, o destaque máximo é a reação da apresentadora após a exibição do clipe. Incapaz de conter o riso, ela luta na tela para recuperar a postura e prosseguir com o noticiário. A cada lembrança do incidente e sua tentativa de manter a seriedade é acompanhada por uma risadinha escapando. Uma batalha quase incontrolável entre o profissionalismo e o humor inesperado. Pânico telefônico Neste instante inesquecível, um repórter estava entregando um discurso magnífico. E sério, em um programa matinal. Quando de repente o seu celular começou a tocar. O interessante é que ao invés de manter a calma, nosso querido repórter entrou em pânico, perdendo completamente a postura. Em vez de silenciar rapidamente o telefone e pedir desculpas, ele tomou a decisão digna de uma cena de comédia. Pegou o telefone e o lançou o mais longe possível. O resultado não poderia ser outro, senão o estrondoso impacto do telefone contra o chão. Deixando todos os telespectadores atordoados com a ação surpreendente. A parte mais hilara dessa situação é testemunhar como, depois de tal proeza, ele tenta manter a seriedade como se nada tivesse acontecido. Embora aos poucos perceba a insanidade do que acabou de fazer, sem sentido algum. Surpresa Enfervescente Apresento a vocês o tutorial definitivo de como jamais devem abrir uma garrafa de champanhe. Um espetáculo que ocorreu em uma estação de rádio local no Uruguai. Neste momento inusitado, um cavaleiro sofisticado iniciou a explicação do procedimento adequado para abrir uma garrafa de espumante. Tudo parecia estar indo bem no início, com conselhos úteis, como manter o polegar sobre a parte superior da rolha para evitar que ela voasse e girar suavemente para liberar o gás. Contudo, em um instante, o inesperado aconteceu. E pum! A espuma do champanhe jorrou de repente, inundando completamente o cavaleiro e deixando-o totalmente encharcado. Uma lição de que até mesmo os tutoriais mais sofisticados podem nos surpreender. Testemunho comovente A extraordinária entrevista que está prestes a ser apresentada é sem dúvida uma das mais reveladoras já realizadas na televisão. Conduzida por uma talentosa repórter brasileira, esta entrevista se destaca pela sua abordagem única. Ela decidiu, sem pensar duas vezes, entrevistar uma pessoa muda. A verdade é que é desafiador não se comover e até mesmo deixar escapar algumas lágrimas com este testemunho tocante. Mesmo que não compreendamos completamente o português, a mulher que está compartilhando a sua história transmite tanta emoção e sinceridade com as suas palavras que é impossível não se sentir profundamente tocado por sua fala. Jornalismo despido Este exemplar jornalista estava conduzindo uma crônica praticamente perfeita no meio de uma praça. Tudo estava ocorrendo perfeitamente, suas palavras eram enriquecidas por planos que aprimoravam a narrativa. Familiares, amigos e até professores de jornalismo estavam certamente grudados na tela, admirando o talento brilhante deste jovem. No entanto, em uma reviravolta repentina do destino, um personagem em travesso aproveita um descuido para correr em direção ao nosso protagonista e instantaneamente abaixar suas calças até os tornozelos. Apesar da produção agir rapidamente para cortar a transmissão, era tarde demais. Essa cena memorável e épica ficará gravada na memória de todos os seus entes queridos, transformando o nosso jornalista em uma lenda da televisão. Embora, é claro, não exatamente pelos motivos que ele esperava. Camponês imperturbável Este intrigante acontecimento foi apresentado em um programa diário de televisão croata, onde entrevistavam um senhor do campo bastante rústico. O homem de semblante sério compartilhava suas trágicas experiências vividas em diversos conflitos bélicos ao longo de sua vida. Em um momento inusitado, um carro passa voando por ele, destroçando-se completamente ao colidir contra uma vala. O que torna tudo peculiar é a serenidade desse senhor, que aparente estar completamente habituado a todo tipo de desastres. Sua reação diante desse espetáculo surpreendente é simplesmente dizer algo como parece que tentou nos interromper. Seguindo o baile da entrevista, quanto ao destino da motorista que realizou essa manobra selvagem de forma incrível, saiu ilesa, sofrendo apenas ferimentos leves. Paixões meteorológicas Almeida é uma apresentadora do tempo mexicana que cativa sua audiência com sua beleza e precisão na previsão do tempo, desencadeando tempestade de paixões entre os seus telespectadores. No entanto, ela ficou famosa por algo específico, um episódio. Almeida usou legging extremamente ajustada, que tornavam visíveis as curvas de suas partes mais íntimas, deixando todos os telespectadores de queixo caído. Isso instantaneamente a tornou viral nas redes sociais, chegando a veículos de mídia em todo o mundo e sendo catalogada como a apresentadora do tempo mais sensual do mundo. Apesar disso, parece que em certo momento Almeida percebeu o erro climático que havia cometido e virou sigilado. No entanto, como uma boa profissional, teve que concluir a apresentação de frente, gerando assim entre os telespectadores uma verdadeira onda de calor. Reportagem imersiva A extraordinária reportagem que estamos prestes a assistir ocorreu em algum lugar na Rússia, quando após inundações, destemidos repórteres decidiram entrevistar um azarado taxista, cujo carro ficou preso em um buraco na estrada. No vídeo, testemunhamos o taxista, já em segurança, compartilhando sua trágica história com os repórteres sobre o que aconteceu e como o asfalto cedeu sob seu veículo. Contudo, em um momento inesperado, quando escorregava, ele cai de forma inesperada num enorme buraco cheio de água onde o seu carro estava, quase afundando completamente. Assim, vemos o taxista nadar até a margem e esforçar-se para sair do buraco da melhor maneira possível, soltando palavrões de russo. Essa cena, vista de fora, é verdadeiramente bizarra. Elefante Brincalhão Um bebê elefante conquistou o público das redes sociais ao aparecer fazendo cócegas e arrancando risadas de um repórter durante uma passagem ao vivo. Na matéria, o repórter Alvin Peterson Kawanda tratava sobre a vida selvagem e elefantes órfãos. Para realizar a reportagem, o jornalista ficou entre os animais, que estavam comendo. Já o final de sua fala foi interrompido por um bebê elefante que começou a passar a tromba pelo seu rosto e tirou gargalhadas do profissional e de sua equipe. A Sheldrick Wildlife Trust, uma das instituições de caridade de vida selvagem mais antigas do continente africano, compartilhou o vídeo no Instagram. E depois disso, a cena também viralizou em outras redes sociais. Todo mundo quer ser a estrela. Kim Dunn ficou tão inspirada pela performance de Alvin que decidiu ter o seu próprio momento nos holofotes. Escreveu a organização na legenda. Sarrando Simone Munhoz, repórter da Rede Massa, filiada do SBT no Paraná, foi surpreendida por um cachorro enquanto tentava gravar uma matéria perto da Delegacia de Araucária, município localizado na região metropolitana de Curitiba. O animal resolveu atacar a profissional, aparentemente tentando fazer um ato sexual. Agora não, amor, falou a jornalista, tendo um ataque de risos com a situação e pedindo ajuda para o cinegrafista que registrava o momento. Ah, o mundo do crossfit sempre nos alegrando. Dessa vez, essa mulher estava subindo na corda o famoso Rope Klimb, quando ao chegar no topo, sem querer, acabou soltando a corda. Para o seu desespero, ela teve que ficar suspensa usando apenas a força dos seus braços. E para sua sorte, é que seus amigos perceberam o que tinha acontecido e a salvaram. Um gatinho chamado Momo viralizou na internet porque falhou miseravelmente ao tentar caçar um peixe que estava dentro de um aquário. No vídeo, o bichão aparece observando atentamente os movimentos de um peixinho no tanque quando dá um salto, cai dentro da água e se desespera com a descoberta. Na sequência, o felino fica desesperado dentro do aquário, mas consegue sair rapidamente da armadilha e voltou a ficar perto da dona, todo molhado, com as orelhas abaixadas e completamente assustado. Logo depois, ele saiu da sala para se manter bem longe da água, né? Ele é rosa, é rápido, é o trem bala da Hello Kitty. Depois do sucesso do trem bala da Evangelion, a empresa japonesa de transporte Japan Railway West lançou em 2019 mais um trem bala temático, que liga Osaka a Fukuoka, o Hello City Shinkansen. A gatinha mais famosa do Japão estampa o exterior do trem com o tema do seu laço cor-de-rosa e os dois dos carros são decorados por dentro também. Até os anúncios do trem têm sons temáticos. Animais pegando carona em outros animais não é um fato desconhecido, por isso, as imagens feitas por esse fotógrafo que mostram um corvo apoiado e uma águia voando tem tudo para ser verdadeira. Agora, muitas pessoas ficaram na dúvida por qual razão a águia não teve nenhuma reação. Segundo os biólogos, se o animal não abicou, a sua presença por si só não justifica a atenção da águia. Ou seja, se o corvo não apresentou nenhum perigo, a presença dela é irrelevante e não merece a atenção da águia. Impressionante, né? O vídeo de uma freira fazendo o caminho de Santiago de Compostela sobre uma bicicleta de passeio com sua cestinha sem capacete de sandálias e com uma bandeira polonesa é um fenômeno da internet. A mulher que foi gravada em um vídeo dentro de um carro chama a atenção pela alta velocidade e a sua posição aerodinâmica, o mais puro estilo de um ciclista profissional. Um cachorro encontrou durante seus passeios matinais um melhor amigo inseparável e incomum, um gato preto que começou a segui-lo. De acordo com a tutora de Benji, que é o cachorro, ela percebeu no primeiro dia que saiu para passear com o pet uma sombra seguindo os dois. Ela seguia a tutora e o cachorro durante toda a caminhada, mesmo após incansáveis 20 minutos. Ela explica que depois de um tempo a família começou a deixar o gato ficar no jardim. Assim, o felino começava a brincar com o cachorro, o que acontece até os dias de hoje. E não pense que é só o crossfit que nos traz momentos inusitados, não. A academia não fica de fora. Essa mulher estava fazendo seu belo cardio na esteira enquanto conversava com a sua amiga ao lado, quando, de repente, ela pisa em falso. A moça até consegue se segurar, mas depois vira um show de tombos e vergonha liga. É preciso tomar muito cuidado com as atitudes em público, porque às vezes uma cena qualquer pode ganhar o mundo e mudar a sua vida, para o bem ou para o mal. E foi o que aconteceu nesse caso, quando um simples desentendimento de rua ganhou as redes sociais e viralizou por causa da incapacidade de um homem em acertar o seu rival. Ele acabou sendo eleito com o título de portador do pior soco do mundo pelo seu ataque fracassado e desastroso. Esse vídeo se tornou febre no mundo inteiro pela situação inusitada e por se tratar de uma situação vivida por muita gente. Quem nunca levou aquela chinelada da mãe, né? Mas esta mãezinha foi além. Ela remessou um chinelo de uma distância de 50 metros e acertou a filha que fugia dela. Um homem pegou carona em um triciclo durante as fortes chuvas que atingiram Santiago no Chile. Mas acabou protagonizando uma cena um pouco inusitada ao vivo e em rede nacional. O rapaz que não teve identidade revelada subiu uma bicicleta adaptada para ultrapassar a rua parcialmente alagada, fugir do temporal e chegar a tempo ao trabalho. Acontece que ao passar pelo meio fio o rapaz se desequilibrou e caiu na poça d'água. Para o azar dele uma das principais emissoras do Chile estava realizando a cobertura jornalística do temporal e filmando o exato local onde aconteceu a queda. O que era para ser um presente fofo de aniversário virou um momento de frustração. Esta mulher recebeu 120 dólares o que equivale a quase 600 reais de seus pais. Acontece que quando ela abriu a caixa não percebeu que o dinheiro estava amarrado a um balão de gás hélio. Quando ela se deu conta o objeto já havia flutuado para longe levando todas as cédulas. Nossa, que azar. Um cachorro foi visto pilotando um Tesla e bom, na verdade ele não estava pilotando. O carro elétrico certamente estava fazendo uso do software da montadora voltado para a direção autônoma. De qualquer forma o bichinho foi flagrado sozinho no banco do motorista do veículo curtindo o vento de um modo inconsciente e bem arriscado. Deixar comida no alcance dos cães é geralmente um problemão, né? Nesse vídeo o cão fica em duas patas apoiado na bancada e puxa um pote de comida com uma das patas. Após esticar todo ele conseguiu segurar o recipiente com a boca e estava pronto para deixar a cena do crime. Mas a dona dele estava de olho no que acontecia e o repreendeu. Com uma cara triste o cão olhou para a dona e pensou um pouco antes de deixar o pote no chão e ir embora para o outro cômodo da casa. Em Sofia, capital da Bulgária um caso inusitado aconteceu em um posto de gasolina. Ao ver que um cliente se aproximava dos tanques de combustível com um cigarro aceso o funcionário tentou diversas vezes afastar o homem que recusou. Até que momentos depois o funcionário chega calmamente ao lado da bomba e dispara o extintor de incêndio em cima do homem. E quem consegue aguentar tanto tempo esperando por alguma coisa sem sentir o tédio tomar conta de si? Esse cara fez uma coisa completamente inusitada para não ficar desse jeito. Um vídeo que chegou a ser compartilhado no Rumble mostra o momento em que um cara que estava esperando um transporte em um ponto de ônibus começa a dançar. A octacampeã mundial de surf feminino Stephanie Gilmore é natural nas ondas. Mas parece que ela não está imune ao mau funcionamento ocasionado do maiô. A jovem se vestiu em um maiô preto elegante para uma sessão de fotos da Vogue mas quase se soltou quando o maiô escorregou revelando mais do que pretendia. Tem coisas que só ocorrem no Brasil. Convidado para animar uma festa de aniversário um rapaz fantasiado de Homem-Aranha resolveu causar uma boa impressão subindo no telhado da casa em que a celebração ocorria. No entanto ao demonstrar as suas habilidades o herói acabou caindo de um muro. O entregador de Deliver compartilhou com seus seguidores do TikTok uma situação que o deixou assustado. Enquanto precisava entregar uma encomenda em uma residência o homem deu de cara com um pitbull cuidando do quintal. No vídeo ele mostra estar apreensivo e questiona a si mesmo se o cão é um bom menino com medo de chegar perto e ser atacado. Como não há outra forma de realizar a entrega sem passar pelo cão ele decide que precisa arriscar e aproximar-se do animal. Mas quando vê abanando o rabo de felicidade o trabalhador fica bastante aliviado. Uma moradora de Xangai na China chamada Hunan acreditou estar fazendo uma boa causa ao resgatar um cachorro perdido em um parque da região onde mora. Mas após dois meses cuidando do animal dentro de casa descobriu que não era o pet que tinha pensado ter resgatado mas sim um cão guaxinim. Nesse vídeo enquanto a mãe fazia compras pai e filho estavam aprontando juntos. Foi então que tiveram uma brilhante ideia de gravar o filho de apenas 4 anos pulando da janela do segundo andar do chalé em que a família estava de férias. No vídeo Pequeno Bastante Destemido é visto pulando de uma altura de 4 metros. Quando aterriza na neve a criança praticamente desaparece e logo sorri achando graça do feito. Aposto que você nunca viu uma fonte de água tão tecnológica e impressionante como essa. Localizada na cidade de Bram na República Tcheca essa fonte tem a capacidade de mostrar desenhos frases e até mesmo o horário atual. Bem legal né? Ficar com sono após o almoço ou outras refeições é algo natural entre os humanos mas será que as cobras também sentem isso e abrem aquele bocão ao bocejarem? Um vídeo compartilhado por um biólogo nas redes sociais viralizou. Conforme explica o biólogo na verdade os movimentos não indicam que a serpente está com sono mas sim que ela está alinhando os músculos e ossos da boca. Isso ocorre porque as cobras não possuem o maxilar e a mandíbula totalmente estáticos como nós humanos. Em 2020 um urso foi visto em cima de um caminhão de lixo na cidade de Kyder Township no estado da Pensilvânia Estados Unidos o departamento de polícia da cidade foi acionado para resolver o problema e a equipe de coleta de lixo dirigiu até o estacionamento do local o urso estava em cima do teto do caminhão de lixo e o departamento de polícia informou em rede social que o animal desceu de forma segura localizado no Six Flags Great Adventure em Jackson Nova Jersey Estados Unidos a Kaindaka foi inaugurada em 2005 e é a montanha russa mais alta do mundo com 139 metros equivalente a um prédio de 40 andares além disso ela chega a 206 km por hora o que faz dela a segunda mais veloz do planeta e sua marca registrada são as quedas gigantes com ângulos próximos dos 90 graus para embarcar nessa aventura é preciso desembolsar 72,99 dólares pouco mais de 380 reais se você acha que existem limites para a criatividade é porque você não viu essa campanha de divulgação do Homem-Aranha 2 nada mais nada menos do que um caminhão suspenso no arco do triunfo em Paris um par de cães robóticos gigantes e totalmente articulados da Royal Deluxe nomeadamente como um Bulldog Babão e um Cholo Alegre marcharam e competiram entre si pelas ruas de Antuérpia Bélgica perseguindo um osso enorme no festival do ano passado um carro que pode se transformar em uma pequena aeronave foi aprovado com louvor em testes de voo na Eslováquia o carro voador batizado de Air Car recebeu um certificado de aeronavegabilidade da Autoridade de Transporte Eslováca após completar 70 horas de testes de voo rigorosos e aí teria coragem de encarar? os jogos aumentaram nos últimos anos com os jogos para computador se tornando mais acessíveis e uma febre mundial inclusive um vídeo recente mostra um homem dirigindo um ônibus em um formato de CPU Gamer com luzes RGB e ventiladores ao ônibus realmente parecia um típico PC para jogos que você teria em casa mas em vez disso ele tem rodas e está vagando pelas ruas a arte moderna vem em muitas formas e tamanhos diferentes desde esculpir a ponta de um lápis em uma estátua até abrir um buraco em uma casa que gira bem, pode acreditar este que citamos realmente existe localizada em Liverpool Inglaterra essa arte foi criada em 2007 pelo artista Richard Wilson intitulada Turning the Place Over e é diferente de qualquer outra obra de arte é uma parte circular da fachada de um edifício que pode girar um astrônomo e meteorologista flagrou o momento em que algo estranho ocorreu no céu uma nuvem que mais parecia um portal ele gravou o vídeo na cidade de Hawaim nos Emirados dos Árabes Unidos um usuário afirmou que o céu parecia um lago quando jogaram uma pedra nele e outros, claro pensaram em se tratar de algum ovni pairando sobre o céu da região trata-se de um fenômeno chamado nuvem perfurada ele ocorre quando a água dentro da nuvem atinge uma temperatura menor que o zero e as gotas ao redor evaporam e deixam um buraco na nuvem às vezes esses buracos chegam a atingir 50 quilômetros de diâmetro em apenas uma hora de duração do fenômeno um morador foi surpreendido por uma enorme bolha de grama formada no jardim da casa onde vive em Cambridge Springs na Pensilvânia o registro publicado no Youtube é datado de 2015 no entanto viralizou apenas recentemente o tamanho do inchaço do solo surpreendeu o norte-americano com uma ferramenta afiada ele tenta perfurar a coisa a princípio sem sucesso em seguida ele começa a tatear a bolha com os pés que chegam a afundar na estrutura gelatinosa na segunda tentativa de romper ele consegue fazer o líquido verter o interior da bolha segundo o diário argentino crônica esse fenômeno é conhecido como bolha de jardim e ocorre após fortes chuvas um vídeo tem gerado muitas dúvidas nos últimos meses e tem sido muito compartilhado nas redes sociais ao mostrar um avião parado no céu sobre uma cidade como se levitasse desafiando as leis da física as cenas do vídeo estão gerando os mais diversos comentários entre os internautas desde acusações de ser uma montagem até afirmações de que há um bug na Matrix Ah, o espírito puro das crianças um vídeo de dois meninos viralizou na web justamente por fazer todos relembrarem da inocência comum nessa fase da vida no vídeo de 30 segundos os garotinhos fazem turnos para ver quem fica no controle da lata de lixo posicionados um de cada lado eles acham o maior barato acionar o pedal que abre a tampa e ver a estrutura metálica acertar o rosto do amigo na gravação os dois revezam a brincadeira diversas vezes imagina que você se encontra sozinho em uma sala qualquer e de repente uma das portas se abre e você descobre que quem fez isso foi uma enorme cobra que por sinal começa a rastejar livremente pelo ambiente você não acredita que isso seja possível? o animalzinho do clipe uma cobra pitão chamada Julius de quase 5 metros de comprimento quase se cansava de ficar preso em seu quarto escuro não só acendia a luz sozinha como também abria a porta para dar uma voltinha pela casa os limpa-neves ferroviários podem ser alguns dos equipamentos de manutenção menos usados por uma ferrovia no entanto eles também são alguns dos mais importantes quando chamados a abrir uma linha ferroviária enterrada em vários centímetros de neve nesse vídeo você pode ver a passagem de um trem em meio a neve simplesmente espetacular Fino é um gato de 6 anos da raça Manicum que mora na Califórnia Estados Unidos e surpreende a todos pelo seu tamanho gigante com 130 centímetros de comprimento ele tem o tamanho de uma criança de 9 anos sua tutora conta que a última vez em que pesou o gato ele tinha aproximadamente 10 quilos o que contribui para as pessoas confundirem ele com o cachorro o vídeo de um carro atravessando por uma árvore no meio da rua deixou muita gente intrigada a imagem bizarra viralizou nas redes sociais com inúmeras teorias então explicando o fato a primeira coisa que se ficou sabendo é que o local era Nantes na França algumas postagens chegaram a dar conta de uma intervenção alienígena não houve intervenção divina nem participação de alienígenas acontece que uma companhia de teatro de Nantes produziu a cena de madrugada tudo para chamar atenção para um espetáculo do próprio grupo se queriam chamar atenção conseguiram imagine que você está dirigindo durante a noite em uma estrada vazia do seu lado um amigo tão ou mais medroso do que você ele faz companhia imagine também que ao fazer uma curva você avista o que parece ser uma criatura sentada no meio da estrada o que você faz hein? bom, para esse homem a resposta é simples dar a ré imediatamente um vídeo de uma mulher supostamente levando seu Toyota Highlander com a bomba de combustível em um posto de abastecimento viralizou na internet as postagens têm se multiplicado no YouTube e em redes sociais como Instagram e TikTok no entanto tudo parece se tratar de uma mentira para gerar engajamento isso porque o líquido jogado no carro é incolor enquanto que normalmente a gasolina possui uma coloração amarelada além disso o tamanho da mangueira e da bomba também levanta os suspeitos esse vídeo mostra uma residência de alvenaria que possui três andares e nas imagens é possível ver que a casa está inclinada para frente e ameaçando outras residências além da fiação elétrica da rua mesmo após o alerta do corpo de bombeiros os moradores se recusam a sair do local um criador de serpentes tem se tornado viral nas redes sociais com seus vídeos impressionantes que mostram os hábitos dos répteis recentemente as imagens de uma cobra rei chamada Jafar trocando de pele fizeram sucesso no Instagram esta espécie é a maior cobra venenosa do mundo o que poucas pessoas sabem é que as cobras geralmente trocam de pele quando ficam grandes demais para a pele velha em um processo chamado de equidize onde ocorre a liberação de uma peça única e inteira de pele o processo facilita o crescimento remove ectoparasitas como carrapatos renova a pele danificada pela locomoção e melhora a comunicação química entre indivíduos esse navio de cruzeiro quase pega um tsunami eu que não queria estar a bordo desse navio de passageiros ele pegou um mau bocado no mar onde altas ondas e vento fortíssimo quase provocaram uma tragédia essa imagem que circula a internet deixou muitas pessoas curiosas a respeito de sua veracidade e mostra uma mulher misteriosa simplesmente agarrando outra enquanto escala um prédio alguns comentários afirmaram que não se tratava de um ser comum pela força que estava exercendo facilmente mas e você o que acha que aconteceu nessa imagem? em 2010 esta repórter que cobria o carnatal 2010 maior carnaval fora de época do Brasil aproveitou a folia para descolar uma petoquinha durante a apresentação depois de fazer muito sucesso na internet quando o vídeo foi publicado em fevereiro de 2011 descobriram que na verdade o rapaz que a apresentadora lasca o beijo é o seu marido o que tira um pouco da graça né um participante do programa American Idol acabou tendo um beijo roubado da cantora Kate Perry aquele que seria o primeiro beijo do rapaz em entrevista ao jornal The New York Times o músico disse que nunca havia beijado ninguém e que estava guardando o momento para compartilhar com alguém especial o beijo foi exibido para todo mundo e gerou uma grande polêmica para a cantora este repórter levou uma bolada na nuca durante a transmissão de uma partida de vôlei pela Superliga Masculina de Vôlei ele estava ao vivo no momento em que foi atingido pela bola o jornalista levou na esportiva e publicou o vídeo da cena nas redes sociais diversas estrelas estiveram presente no festival de cinema de canes mas quem chamou a atenção mesmo foi a Scarlet Inc quando ao subir aos degraus do tapete vermelho acabou perdendo o equilíbrio e caindo a convidada tentou se equilibrar e avançar mas caiu novamente provavelmente por causa do vestido volumoso e dos saltos altos essa âncora do jornal da Band News cometeu uma gafe ao vivo após chamar o intervalo comercial que por alguma falha técnica acabou não entrando no ar o sinal voltou para o estúdio e a âncora acreditando não estar mais no ar foi flagrada segurando um espelho e arrumando seus cabelos o vídeo de uma menina de 12 anos sendo agarrada por macacos aranha em um zoológico viralizou na internet e chamou a atenção de especialistas a menina de 12 anos havia desrespeitado as regras do local e ultrapassado o distanciamento obrigatório do viveiro dos macacos aranhas e até mesmo começado a provocar os animais no vídeo que foi gravado pela amiga da menina registrado o momento em que um dos macacos se irrita e agarra os cabelos da garota este apresentador do bem estar acabou se empolgando e tomou um grande tombo no programa ele tentava andar de hoverboard que é uma espécie de skate eletrônico quando se desequilibrou e levou uma baita queda ao vivo uma situação completamente desagradável e engraçada aconteceu durante uma reportagem a repórter foi surpreendida com um arroto muito alto que o homem fez questão de soltar quando surgiu bem na frente da filmagem ele ainda caminhou de um lado pro outro da tela com a boca bem aberta deixando o momento ainda mais desagradável esta repórter repercutiu nas redes sociais após uma participação ao vivo na transmissão da final da National Hockey League a jornalista perdeu a paciência e acabou empurrando um torcedor que tentou invadir a imagem da câmera durante o trabalho dela essa apresentadora aqui não se conteve e teve uma crise de riso ao noticiar sobre a queda do prefeito de senador Pompeu no Ceará o político se machucou após se jogar nos braços do povo de cima de um palco esse negócio de se jogar em cima do povo nunca dá certo né incrível isso dá cartão amarelo em 2021 na época treinador do Boca Juniors protagonizou uma cena inusitada durante a derrota do seu time para o Barcelona do Equador o técnico acabou levando um carrinho e caiu no chão acontece que o técnico do Boca Juniors foi atingido por um jogador rival que levou a pior em uma dividida dentro de campo e acabou caído no gramado com o jogador adversário este repórter estava filmando uma rua que era para estar sendo asfaltada naquele momento e ele começa a chamada para o seu vídeo falando sobre a vereadora que foi contra os asfaltamentos de ruas sem necessidade quando de repente ela bate a mão no celular e joga o mesmo ao chão uma mulher resolveu dançar e saltar atrás de uma repórter no entanto enquanto fazia tais movimentos deixou escapar o seio esquerdo em plena transmissão ao vivo a blusa que ela usava não resistiu aos impactos dos pulos desenfriados e acabou deixando a parte íntima da mulher à mostra após o episódio ela que segurava um copo de cerveja ainda esbarrou na jornalista antes de sumir do enquadramento do vídeo os apresentadores de telejornais são muitas vezes vistos como a própria imagem da serenidade não importa o quão terrível seja o assunto que estão relatando eles devem manter a sua atitude séria e profissional em todos os momentos mas às vezes há histórias que são tão ridiculamente engraçadas que mesmo o âncora mais sério cai na risada acontece que um britânico chamado Tom decidiu viver nos Alpes como uma cabra por três dias e até mandou fazer próteses especiais para poder andar como um caprino Tom diz que começou esse projeto porque queria fugir do estresse da vida moderna mas eventualmente se transformou em uma paixão não teve jeito né a apresentadora não se aguentou e simplesmente perdeu a compostura com um ataque de riso isso é dinheiro para sua vida mulher pode ficar em paz um vídeo que circula na internet mostra o momento em que a repórter é atingida por um cocô de pombo desesperada com a situação ela pede socorro ao repórter cinematográfico o jornalista estava na rua no centro da capital paulista aguardando a entrada ao vivo enquanto estava mexendo no celular e segurando o microfone quando um homem se aproxima por trás em uma bicicleta ao chegar perto do repórter o ladrão tenta puxar o celular mas ele consegue reagir e segurar o aparelho o homem continuou pedalando e a equipe do jornal até tentou pedir para as pessoas o pararem mas sem sucesso essa foi por pouco no dia 20 de dezembro de 2015 o americano fez uma baita confusão e acabou anunciando a vencedora errada do concurso ao vivo Harvey anunciou a colombiana Ariadna Gutierrez como a Miss Universo 2015 ela chegou a ser coroada foi as lágrimas e deu aquele tchauzinho típico de Miss poucos minutos depois o ator voltou ao palco explicou a situação e se desculpou por um erro que admitiu ter sido dele e anunciou finalmente a vencedora correta a filipina Pia Alonso a situação foi tão bizarra que gerou uma enorme mídia em torno do concurso um baita burburinho e viralizou mesmo depois de completar mais uma década do seu lançamento em 2020 a saga Crepúsculo continua dando o que falar e muitos até ressuscitam micos causados pelos atores em 2009 foi o ano em que Kristen Stewart usou um tênis no tapete vermelho do MTV Movie Awards e naquele ano a atriz também deixou seu prêmio cair no chão em pleno palco do evento o dono de um cão de raça Golden Retriever se surpreendeu ao se deparar com o seu cão imitando o seu jeito de andar é que por causa de um acidente o homem precisou enfaixar o pé e começou a andar mancando por conta do ocorrido esse apresentador nos lembra aquele garoto que todo mundo conhecia no ensino médio que parecia ter mais impressões de Jim Carrey do que habilidades sociais lembre-se em 2018 quando ele acidentalmente caiu durante um programa ao vivo ele provavelmente estava ensaiando por semanas uma meteorologista teve um choque quando uma aranha gigante apareceu acima de sua cabeça enquanto alertava os espectadores sobre as chuvas que se aproximavam a meteorologista gritou quando as pernas da aranha começaram a rastejar na lente da câmera durante a transmissão ao vivo a modelo e apresentadora Larry Tilleman passou vergonha após se aventurar em um polidance em um programa francês durante a dança ela que foi Miss France em 2011 tentou fazer um difícil movimento e acabou caindo com o pescoço no chão em seguida ela foi socorrida por seu companheiro de apresentação em 2016 a apresentadora Alina Moore da Fox News passou por uma situação constrangedora durante uma transmissão ao vivo quando deixou a sua calcinha à mostra sem querer ela conversava com o âncora Max Palma sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016 quando realizou um movimento com a mão que fez com que o seu vestido levantasse deixando completamente à mostra sua roupa íntima o colega não percebeu que Alina ficou quase desnuda na TV ao perceber a gafe a jornalista baixou rapidamente as mãos e segurou a parte inferior do vestido apesar do constrangimento ela continuou a transmissão normalmente o âncora desse jornal não pôde deixar de rir desse esboço divulgado pela polícia da Pensilvânia em sua página no Facebook após um assalto a um mercado de agricultores o rabisco infantil foi realmente feito por uma testemunha bem intencionada do crime mas certamente era estranho que a polícia o considerasse digno de ser compartilhado por outro lado o lançamento desse esboço levou as pessoas a se apresentarem e o ladrão foi pego embora dar todo o crédito ao esboço seja bastante questionável essa garota do tempo deu o que falar nas redes sociais após imagens de uma chamada ao vivo que viralizou ela apareceu com um vestido bem colado ao corpo e um super decote se você tiver o mesmo gosto que eu então você vai se divertir muito com os vídeos de hoje ainda mais se tratando de tantas atrapalhadas e confusões por aí fora a começar por esse apresentador da previsão do tempo do canal americano Fox 9 que passou por um momento constrangedor em plena live o homem sentiu desconforto nos ombros passando a mão pela jaqueta ele percebeu que deixou um cabide dentro uma cena engraçada que provocou risadas dos outros jornalistas presentes no set ele havia achado que a sua gravata estava muito apertada mas parece que ele se vestiu um pouco rápido demais antes de entrar no ar um casal foi gravado brigando e trocando socos enquanto andava de jet ski um vídeo do momento foi registrado e postado nas redes sociais onde viralizou em determinado momento eles começaram a brigar e trocar socos até que acabam caindo na água um vídeo de um homem caindo em um buraco gigante de drenagem em uma área de represa conhecida como um vertedouro deixou muitos curiosos para saber do que de fato havia acontecido mas pode ficar tranquilo o jovem que aparece no vídeo não caiu em nenhum sumidouro não a filmagem foi realizada na represa de Supua no estado de Odisha na Índia discussão no mar e a nova moda foi o que aconteceu na ilha dos herdeiros em São Francisco do Sul norte de Santa Catarina a situação veio à tona quando uma família que aproveitava os dias em uma lancha teve os pertences molhados por dois homens que passeavam de jet ski nas proximidades a cena foi vista por pessoas que costumam visitar a região de acordo com elas os pilotos teriam passado ao lado da lancha molhando os objetos da família os passageiros então chamaram a atenção da dupla que voltou e jogou mais água no barco não sabemos se o vídeo se trata de um teste ou alguém com sede de vingança mas essa escavadeira estava com sua cabeça cheia de água e logo o motorista a movimenta para que a água caia sobre um carro que é totalmente destruído esse vídeo flagrou o exato momento em que uma lancha decolou ao atingir possivelmente um pedaço de madeira que boiava nas águas e quase colidiu contra outra embarcação o acidente que não deixou feridos deixou subtendido que ambas as embarcações estavam disputando um racha algo que seria comum na região nos períodos de proibição de pesca conforme exibido na gravação as lanchas fazem uma curva em velocidade e avançam em um local onde há pessoas assistindo em certo momento o barco mais próximo da margem passa por cima da madeira perde estabilidade e vira em certo momento parece que os barcos vão colidir depois o que escapou do acidente se afasta e manobra de volta com o público todo de olho dois navios de cruzeiro colidiram próximo à ilha de Cozumel localizada na região da cidade turística de Cancun em Kitana Hu de acordo com autoridades locais o navio Carnival Glory tentava atracar quando atingiu o Carnival Legend os ventos fortes na região teriam provocado um incidente entre os dois transatlânticos o dia a dia do tratador Shan Lee Klus não é nada comum já que ele lida com grandes crocodilos no local do qual é funcionário na província em Quasulu Natal na África do Sul funcionário do Crocodile Creek uma espécie de zoológico ele foi atacado por um crocodilo enquanto fazia um show com os animais para os turistas o homem foi mordido enquanto se sentava nas costas do crocodilo deixando os visitantes do parque em choque uma lancha afundou na praia de Itaguaçu em São Francisco do Sul no litoral norte de Santa Catarina com duas pessoas dentro os guarda-vidas foram até o local e conseguiram retirar as vítimas da embarcação de luxo ninguém se feriu o dono da lancha e a esposa estavam na estrutura aos bombeiros o homem afirmou que estava na Ilha da Paz próximo da localidade quando percebeu a água entrando pela casa de máquinas na volta para a região costeira a embarcação naufragou a televisão ao vivo pode ser completamente hilária às vezes em um desses casos uma repórter nos Estados Unidos quando confrontada com uma falha maluca decidiu participar encantando não apenas os telespectadores mas também os internautas de todo o mundo nestes tempos sombrios Jennifer McDermott meteorologista da Fox 9 estava apresentando uma previsão do tempo quando para sua surpresa ela viu que em vez dos gráficos haviam várias imagens dela na tela sem perder a coragem ela aproveitou ao máximo a falha virtual ela explodiu em gargalhadas e começou a mover as mãos para ver o efeito hilário se desdobrar na tela gigante ninguém gosta de levar uma cusparada mas é preciso entender que nem todo bichano gosta de ser incomodado esse é o caso dessa lhama o animal aparece dando uma bela cuspida em um homem que se aproximava o homem levou um verdadeiro nocaute um entregador de delivery chamado Justin compartilhou com seus seguidores do TikTok uma situação que o deixou assustado enquanto precisava entregar uma encomenda em uma residência o homem deu de cara com um pitbull cuidando do quintal no vídeo ele mostra estar apreensivo e questiona a si mesmo se o cão é um bom menino com medo de chegar perto e ser atacado o vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um motorista de caminhão tomando banho com um tambor adaptado com o intuito de mostrar o descaso das empresas de seus funcionários o narrador falava que o valor da diária fornecida ao motorista não era suficiente para que ele pudesse tomar banho que custa cerca de 10 reais em alguns postos de combustíveis porém no momento da gravação o galão se desprendeu se acabou atingindo o motorista que tomava banho até mesmo o narrador não conseguiu se conter e acabou rindo Madison Gardner é uma menina de 4 anos que não esperava quase ser levada por um vendaval que atingiu a cidade de Lindhurst no estado americano de Ohio nos Estados Unidos em 2017 ela só queria entrar em casa quando foi atingida por uma rajada de vento que quase a levou para a cidade vizinha o vídeo da cena inusitada foi feito por uma câmera de segurança e se tornou um viral instantâneo no Facebook com direito a trilha sonora de Come Fly With Me do Frank Sinatra o assaltante está de capacete na porta do estabelecimento ele aborda uma pessoa e toma um aparelho celular na fuga um homem sai do comércio e atira um frango abatido contra o criminoso ladrão em seguida uma mulher armada com um revólver dispara na direção do assaltante atira e o assaltante tenta fugir mas é impedido por 3 homens e cai da motocicleta ainda antes de fugir o ladrão solta o aparelho celular no chão para tentar enganar as pessoas uma mulher simplesmente entrou na sessão de bebidas da loja e derrubou cerca de 500 garrafas de vidro no chão você não ouviu errado não 500 mesmo as imagens foram registradas divulgadas pelo tabloide nas cenas a mulher aparece vestindo um capuz e uma mochila enquanto silenciosamente derruba as garrafas de vinho cervejas e outras bebidas alcoólicas das prateleiras com os braços uma forte onda virou um barco numa praia da ilha de Nias na indonésia no momento da ondulação formou-se um tubo junto a uma zona onde vários desportistas fazem desportos aquáticos como surf e bodyboard esta é uma onda de grandes dimensões que acabou por virar por completo uma embarcação que estava à deriva sem passageiros naquele local o youtuber Fábio Fregona conhecido como Baca e famoso por seus vídeos pescando em um caiaque em rios da Amazônia pisgou um pirarucu de 2,5 metros de comprimento e mais de 130 quilos descrito por ele como um peixe monstro a captura quase acabou em nocaute quando ele machucou a boca em uma cabeçada do bicho em Rodônia esse vídeo mostra diversas mulheres aproveitando um dia ensolarado em uma lancha uma das mulheres aparece tirando várias selfies bem na beirada qualquer freada seria fatal para que ela caísse no mar esse rapaz aqui quis mostrar que além de mandar bem na academia também há um tremendo pé de valsa o problema é que ele não pensou no que a combinação de seus passos de dança e a esteira poderiam resultar não deu outra o vídeo viralizou e conta com diversos memes imagine que você está dirigindo durante a noite em uma estrada vazia do seu lado um amigo tão ou mais medroso do que você e faz companhia imagine também que ao fazer uma curva você avista o que parece ser uma criatura sentada no meio da estrada o que você faz para esse homem a resposta é simples dar a ré imediatamente você já pensou se estivesse caminhando normalmente pela rua e de repente desce de cara com um dementador os palhaços assustadores viraram uma preocupação secundária para os moradores de um bairro de Wisconsin nos Estados Unidos depois que um homem resolveu pendurar um boneco dementador em um drone e saiu voando com ele por aí um funcionário de um bar na cidade de York no Reino Unido foi verificar as telas das câmeras de segurança do estabelecimento para saber onde estava a colega dele de trabalho no entanto o que ele viu estava longe de ser rotineiro pelas câmeras o homem visualizou um vulto que parece ser de uma garota usando o vestido entrando por uma porta e seguindo a garçonete do local algumas pistas desse vídeo apontaram para uma possível farsa como por exemplo o ângulo perfeito de mais no qual a câmera está posicionada e a boa qualidade das imagens não condizente com as registradas por câmeras de segurança assim alguns acreditam que o espectro do filme não passa de uma sombra de alguém embora até alguns especialistas admitam que a gravação não pareça ser uma fraude já que aparentemente não há evidências de qualquer edição digital esse vídeo chamou a atenção de muitas pessoas na internet e mostra um animal com aparência estranha andando pela estrada diversas teorias da conspiração surgiram e muitos alegaram que se tratava de um lobisomem outros comentaram sobre uma velha senhora que morava na beira da estrada e que de noite se transformava em um porco uma moto ficou famosa na internet sim, uma moto depois de ter sido pegandando sozinha em um estacionamento de Londrina na região norte do Paraná nas imagens a moto aparece estacionada em uma vaga de condomínio quando começa a andar aos poucos logo o sensor de luz do estacionamento também é ativado deixando o ambiente claro é possível ver a moto caindo no chão essas imagens foram captadas em 2013 ao longo de uma semana pela câmera de vigilância do museu em Manchester Inglaterra uma estátua de 4 mil anos foi flagrada girando gradualmente em torno do próprio eixo sozinha eis mais um exemplo que ficou bem conhecido e que continua deixando muita gente intrigada as possíveis explicações sobre o que vemos neste vídeo variam de sujeira no parabrisa um mini tornado que atravessa a estrada e até um problema de foco com a câmera Halloween já passou mas nada pode separar esses dois nem mesmo uma lança eles elevaram o nível de criatividade assustando todos que estavam ali para ver o festival a pergunta que fica é como ela consegue ficar suspensa no ar com uma lança no peito uma câmera de segurança residencial captou um momento inusitado e que deixou a internet um pouco confusa um pássaro fica no ar por alguns instantes sem bater a asa parecendo que está levitando apenas 24 horas depois de ser postado no YouTube o vídeo já tinha atingido mais de milhares de visualizações além de receber diversos comentários com dúvidas sobre o ocorrido a pergunta que ficou no ar foi será que pássaros podem voar desafiando a lei da gravidade? o fantasma da lixeira repercutiu nas redes sociais em outubro de 2020 após uma aparição em um vídeo a suposta alma do além movimenta uma lixeira no bairro do Alto da Cruz em Ouro Preto Minas Gerais o local que é patrimônio histórico-cultural possui uma tradição de contar histórias de assombração o mágico ilusionista britânico mostrou um truque impressionante dias atrás ao andar sobre as águas do Thamesa milagre? não ilusão e magia aos olhos de dezenas de testemunhas espantadas ele simplesmente começou a caminhar sem nenhum dispositivo sobre as águas do rio em frente ao parlamento britânico ele conseguiu chegar ao meio do rio antes de ser recolhido pelo barco da patrulha policial que vigia o rio ainda que muitos ainda afirmam que tudo fazia parte do show o ilusionista não revelou seus segredos as aparições e fenômenos estranhos são tão comuns na cidade de Iquique no Chile que uma equipe do Discovery Channel inclusive foi ao local para investigar nessa região diversas casas e prédios foram construídos sobre antigos cemitérios e valas comuns e um dos condomínios o Playa Laportada conta com a presença permanente de uma menina assombrando os corredores do local todo mundo sabe o que é a taba Ouija não é? basicamente ela consiste em um tabuleiro contendo letras do alfabeto e as palavras sim e não e é usada por aqueles que desejam se comunicar com os mortos ou espíritos vagando por aí no vídeo que você está vendo além de mover a peça do tabuleiro aparentemente Ashley também moviu a cadeira que estava no quarto uma pessoa estava na igreja de São Pedro quando capturou algo inquietante e assustador enquanto filmava a porta que dá acesso ao cômodo em que o padre foi preso antes de seu julgamento pode-se ver uma criatura estranha sobre uma pequena abertura muitos acreditam que seja o padre Oliver Plunkett acusado pela inquisição por alta traição teve a sua cabeça velada exatamente no local onde essa criatura foi avistada em um vídeo que viralizou na internet mostra um homem dentro de um cemitério enquanto passeava e gravava aos arredores o homem avistou uma abertura em um dos túmulos curioso para saber o que poderia ter ali dentro o homem começa a gravar quando do nada uma mão meio rosada sai para fora e parece tentar o agredir ou puxar logo após o vídeo ser postado muitos começaram a afirmar que aquela mão larga e esquelética era o resultado de uma possessão demoníaca uma entidade maligna havia tomado conta do corpo sepultado uma mulher decidiu convidar seis amigos para uma pequena festa em sua casa no condado inglês de Warwickshire ao decidirem ver uma foto tirada durante a confraternização perceberam uma presença estranha que não havia sido convidada a inglesa admitiu ter ficado assustado com a captura bizarra conforme relatou ao Daily Star depois que a foto começou a circular entre seus vizinhos Glassboro afirmou que existem antigos rumores de que alguém morreu em seu banheiro o caso bizarro de uma possível aparição do além deu um grande susto em uma mulher nos Estados Unidos Thor McKenzie optou por instalar uma câmera no quarto dos netos para acompanhar o sono das crianças já que uma delas Amber McKenzie revelou que conversava com algo invisível no meio da noite ao checar as imagens gravadas a mulher entrou em pânico ao notar que um vulto estranho circulava próximo ao berço dos netos duas amigas estavam acampando em uma floresta quando capturaram a imagem de um fantasma usando uma câmera as jovens perceberam ruídos de galhos estalando e rapidamente fizeram suas malas para fugirem elas ainda ficaram mais horrorizadas quando escutaram a voz de uma criança durante a madrugada na manhã seguinte quando uma delas foi verificar suas fotos da noite anterior percebeu a aparição assustadora de um suposto fantasma por entre as árvores as imagens tiradas pelos pais dela mostram a garotinha em uma praia de Isushi, Japão de primeira nada fora do comum no entanto depois de olhar outra foto é possível notar um par de botas como se alguém estivesse atrás da menina as teorias criadas pelos internautas são muitas alguns acreditam que seja uma montagem mas há quem bata ao pé e defenda que é uma aparição fantasmagórica principalmente porque o local da imagem é uma região de túmulos de guerreiros japoneses ou samurais um morador da cidade de Melbourne na Austrália ficou aterrorizado ao ver pelas câmaras de segurança de sua residência o seu cachorro interagindo com o que parecia ser um cão fantasma então ele deu uma olhada pela tela de monitoramento e se surpreendeu com o que viu havia um cão branco translúcido junto com o Rider nas imagens eles correm um atrás do outro e brincam ao lado do bebedouro e de repente o cão fantasma desaparece do quadro o que é a Rússia é um país certo um país enorme que por sinal mas o que mais é a Rússia você pode dizer que é um lugar onde as pessoas passam frio bebem vodka gastam valores absurdos com olimpíadas não gostam muito dos Estados Unidos e claro um país onde as coisas mais absurdas do universo acontecem estamos em um típico dia russo no trânsito sem muitos congestionamentos de repente não mais do que de repente percebemos que o território russo é o lugar de carros fantasmas duvida? então veja as imagens abaixo e depois nos ajude a descobrir de onde surgiu o carro em questão a TV ao vivo é o máximo né a quem diga que ela um dia irá acabar mas só quem ama assistir sabe os momentos hilários e surpreendentes que ela nos proporciona de gafes até decotes bem chamativos enviado especialmente para o jogo entre a Argentina e Equador em Buenos Aires válido pela eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 o jornalista Juan Francisco mostrou mais do que deveria durante uma entrada ao vivo ele acabou filmando a amante a imagem cortou rapidamente um dos apresentadores começou a rir discretamente enquanto o outro seguia com as informações uma cena curiosa foi protagonizada pela jornalista Daiane Enz repórter da Rick TV afiliada da Record TV em Londrina no Paraná e seu namorado o bombeiro militar Wellington Fialho a profissional de imprensa estava fazendo a cobertura de um incêndio que atingiu a zona norte da cidade paranaense e entrevistou ninguém menos do que o seu amado o soldado falava normalmente sobre o caso quando decidiu roubar a cena pediu a palavra para o apresentador ajoelhou-se olhando para os olhos da namorada e pediu ela em casamento a repórter parece ter ficado muito constrangida com o pedido feito ao vivo diante das câmeras sem dar uma resposta para o namorado diz que a situação era complicada e chamou o bombeiro para um canto dias depois eles apareceram ao vivo para refazer a cena de uma maneira mais feliz possível no ano passado o rondoniense se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória por 3 a 0 sobre o operário apesar da boa vitória que realmente chamou a atenção e viralizou foi a entrevista depois da partida do atleta Berguinho que vinha sendo o destaque do rondoniense no decorrer do jogo ele pediu para sair ficou 7 minutos no vestiário e retornou 7 minutos depois o motivo foi hilário que história foi essa não conseguiu segurar a dor de barriga estava demais não conseguia tive que pedir para ir embora porque estava a ponto de sair no meio do jogo Ed Redman no programa do Jimmy Fallon ensinando a dança do caranguejo de Os Segredos de Dumbledore a cena é hilária bicampeão olímpica com a seleção brasileira de vôlei a ponteira Jaqueline Carvalho causou um susto durante uma transmissão ao vivo do Esporte TV a atleta disse estar passando mal e desmaiou enquanto era entrevistada pela repórter no intervalo da primeira partida da decisão da Superliga Masculina após o incidente ela chegou a ficar deitada na beira da quadra por alguns minutos e a partida foi interrompida até que fosse retirada durante um link ao vivo o apresentador da Fox News Raymond brincou caiu da cadeira enquanto segurava um pouco de cerveja e tentava tirar uma selfie com a apresentadora Laura Ingraham e embora as ações de Raymond tenham sido intencionais para muitos usuários do Twitter a simples visão de um âncora da Fox News desaparecendo no ar foi uma fonte genuína de deleite uma situação pra lá de constrangedor aconteceu mais uma vez envolvendo uma reportagem da TV Globo acontece que ao vivo um homem abaixou as calças para exibir as suas partes íntimas em transmissão da emissora dos Marinhos deixando a repórter completamente sem jeito um apresentador da Band Natal caiu ao vivo ao tentar fazer um domínio de futebol no palco e se tornou um dos principais assuntos da internet após anunciar que a emissora exibiria o jogo entre ABC e América RN da massa pegou-a e foi mostrar a sua habilidade com tudo perdeu o equilíbrio e acabou levando um tombo daqueles o mais engraçado é a fala do apresentador antes de cair que intimidade é essa e o bufo no chão não é a primeira vez que isso acontece mas é sempre bom ficar sabendo de uma nova peripécie armada pelas crianças para deixar os pais de cabelo em pé no bom sentido é claro uma criança de 4 anos invadiu um telejornal ao vivo para chamar a atenção da mãe e acabou roubando a cena nos Estados Unidos enquanto a correspondente do canal NBC Courtney Kub informava os telespectadores sobre as crescentes tensões na Síria um de seus filhos gêmeos apareceu do lado dela e começou a cutucá-la a jornalista bem que tentou disfarçar mas quando a criança começou a chamá-la ela teve que interromper a notícia no ano passado a jornalista Ionara Wery apresentadora do JR01 telejornal da TV Globo em Rondônia cometeu uma gafe durante uma leitura de uma mensagem encaminhada para o programa ao invés de ter mandado um beijo para o pai do telespectador ela disse um grande beijo para você e também para o seu acho que você entendeu né imediatamente Ionara corrigiu a fala e rindo levou as mãos na boca seu pai disse em seguida sem perder a compostura também para o seu pai para o seu pai Valquírio deu ruim hein Dan Johnson correspondente da BBC News britânica acabou cometendo uma gafe daquelas em uma transmissão ao vivo pensando que já estava fora do ar ele soltou uma baita reclamação sobre o emprego o problema foi que todo mundo ouviu os telespectadores e os colegas de trabalho e imagina só o arrependimento meu pai amado o jornalista trabalhava diretamente da Indy e estava comentando sobre a situação do Afeganistão que teve a capital Cabu tomada pelo Talibã enquanto conversava com o apresentador que estava no estúdio da emissora em Londres Dan teve alguns problemas técnicos e não conseguiu mais ouvir as perguntas do colega após esperar um momento para ver se a conexão retornava ele balançou a cabeça em negativa e lamentou este emprego cara este emprego um homem viralizou a aparecer sem camisa e de cueca samba canção ao vivo em um noticiário de economia do canal de TV norte-americano CNBC a participação especial aconteceu durante a entrevista da economista Karen Firestone ao apresentador Andrew Ross enquanto a conversa rolava o homem passou andando ao fundo do vídeo juntando-se a Mark Ruffalo e Michael Sheen no sofá vermelho do Graham Norton estava a apresentadora do Brighton's Got Talent Amanda Holden sem o conhecimento de quase todo mundo Holden já foi campeã em ginasta e ainda mantém a sua aeróbica e elasticidade geral Holden então corajosamente decidiu fazer uma parada de cabeça na frente de Ruffalo Sheen e Norton a reação de Sheen para ser sincero foi impagável e achamos que Ruffalo fez algum comentário em seu ouvido sobre o fato de seu queixo estar mais ou menos no chão a corrida promovida pelo fim de ano de 2016 parece não ter feito muito bem para o raciocínio lógico de algumas pessoas ao comentar os números da Mega da Virada uma jornalista da Band News cometeu uma gafe daquelas e assassinou a matemática com seus cálculos primeiro foi informado que a Mega Senna daria um prêmio de mais de 200 milhões de reais neste fim de ano então de acordo com a lógica da jornalista dividindo todo esse dinheiro entre a população brasileira aproximadamente 200 milhões de habitantes cada um ficaria com um milhão de reais dali minha aposta mas eu fico pensando 280 milhões nós somos 200 milhões de brasileiros se cada um ganhasse um milhão ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz não é não Isa? acontece que fazendo os cálculos dessa forma cada habitante brasileiro ficaria com nada mais nada menos do que apenas um real e não um milhão como comentou a jornalista essa repórter não conseguiu sequer noticiar algo após ventos fortes o atrapalharem ela até tenta ajeitar o cabelo e tirar a poeira dos olhos mas não teve jeito não carta de memes atualizada com sucesso uma repórter da TV Globo viralizou a se disfarçar para surpreender um suspeito durante uma matéria exibida no RJTV2 em uma manobra genial Anitta Prado escondeu o microfone da emissora e conseguiu abordar um dos investigados na cena que logo rodou a web a profissional é filmada de longe batendo a porta de um dos possíveis envolvidos no esquema só que quando o homem aparece ela saca o microfone escondido de dentro do blazer e começa a questioná-lo além da jogada de mestre e da jornalista o que também fica visível é o semblante do suspeito a princípio ele parece calmo e acolhedor mas ao perceber que foi enganado perde completamente a pose a tradicional encarada em lutas esportivas é sempre uma oportunidade para fatos inusitados em um confronto pelo título de campeã peso-pena da organização mundial de boxe Eva Brodnica foi protagonista de um desses acontecimentos durante encarada com a argentina Edith Soledad a polonesa achou que seria uma boa ideia tirar um beijo da boca da sua adversária Edith não concordou e respondeu o beijo com um tapa na cara de Eva rapidamente as duas foram separadas e na luta a beijoqueira levou a melhor defendendo o seu título em casa a lutadora de boxe Ebony Breed surpreendeu um repórter do boxe King Media ao levantar a camiseta no meio da entrevista e exibir os seios através da lingerie transparente a australiana usou apenas calcinha sutiã na pesagem que antecedeu a luta no início do mês e o profissional pediu para que ela falasse sobre o figurino a reação dela no entanto deixou o repórter sem jeito o apresentador de talk show resolveu tirar onda logo com Jack Chan o provocando com vários golpes embaraçosos quando de repente Jack se irrita e dá um chutão para aprender que não se brinca com o mestre do Kung Fu a atriz Natalie Morales resolveu ir com uma saia com uma blusa decotada para participar de uma entrevista com o apresentador Seth Meyers nas redes sociais muitas pessoas comentaram a escolha do look homens disseram que não teriam conseguido prestar atenção no que ela falava se fosse um apresentador ela veio se defender das críticas nas redes sociais alegando que era parte do corpo algo normal espero que você tenha gostado do vídeo caso tenha curtido que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal além disso deixe o seu joinha e compartilhe com todos que puder afinal conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado ah e não se esqueça também de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui e que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista eu estarei esperando você em cada um deles valeu e até a próxima tchau tchau tchau